Tô precisando de fertilização, como é que tá? A gente ainda tem 9 toneladas de limo Beleza, isso daqui é comida? Vamos colocar no prioridade 6, vai Vai vir primeiro pra cá do que pra cá Não, se bem que... É melhor deixar isso daqui com prioridade, eu acho Beleza, assim que eles começarem a entregar as paradas aqui, vai funcionar tudo direitinho Vamos começar a planejar então a nossa refinaria de metais aqui embaixo E ela vai ser, na verdade, funcionar mais ou menos por aqui Usar um bloco permeável e o ar vai impedir que o vapor esfrie por não ter contato com o ar de fora Hum... Acho que não, mano Se a gente usar um bloco permeável, o vapor pode passar de um lado pro outro Isso daqui a gente quer... Seria interessante, na verdade, a gente fazer isso daqui de aço, né? Vamos ver os detalhes disso aqui Vamos ver os detalhes disso aqui Refinaria... Hum... Refinaria de metais Na verdade, eu acho que não dá pra fazer de aço, né? Na verdade, isso daqui, lembrei do que que é bom a gente fazer Cerâmica A gente precisa de mais ou menos 800 de cerâmica Fazer oito aqui E fazer oito aqui E fazer oito aqui Quando chegar a... Acho que 75 graus Que é o que a gente usa pra fazer isso aqui Não... É... É... 125, na verdade, né? Na verdade, a gente já pode... Auto reparar isso aqui Perfeito Perfeito A gente vai esperar ter um pouquinho de água aqui E acredito eu E acredito eu que isso daqui vai funcionar Vamos ver como é que tá isso aqui Por enquanto tá certo, tá vendo? Tá desligado E daí quando mandar... É... Eu acho que vai tá... Eu acho que vai tá certo Eu espero que esteja Esse daqui... Deixa eu ver como é que tá... Tá tranquilo, a gente vai poder usar Uh! Quanto de água a gente vai querer aqui? Muita gente tava pensando que... Opa, terminamos mais uma pesquisa, né? Muita gente tava achando... Ó, a gente pode começar a fazer foguete Que a gente tava usando pouca água pra cá Isso que tá caindo é água, sim Porque o vapor saiu daqui de dentro e condensou aqui em cima Aí a gente vai querer puxar um vácuo aqui dentro de novo Cudação 47% Nossa, demora pros bichinhos nascer, né? Então, a galera tava achando que eu tava usando pouca água da última vez Então eu vou colocar mais água dessa vez Só pra não ter... Dúvida de que a água é... Tá tranquila Eu tenho quase certeza que a água tava tranquila, sim Mas tudo bem A água tá parecendo uma meleca que... Fica abalangando É, a física de líquidos do... Do ONI são... Sensacionais, né mano? Digo, fazer blocos de plástico já que... Tá fazendo pra usar, sei lá, o vapor E ter mais vácuo dentro Na verdade eu acho que isso daqui é o... O melhor material que a gente pode usar aqui Porque a gente quer conter o calor aqui dentro, né? Então tem que ser bloco adiabático mesmo Porque senão vai irradiar calor pro resto da base inteira E isso daqui que a gente tá usando pra esfriar a base E é, na verdade, fazer o contrário, né? Porque isso daqui gera muito calor Isso daqui gera muito calor Se a gente deixar o calor daqui escapar Aí já é, ó A gente abriu isso daqui na zoeira E isso daqui tá a 100 graus já, mano Beleza, vamos deixar rodando ali por um tempo E a Adriano, beleza? O jogo complexo, né? Pior que é, mano Pior que é complexo mesmo Não é um jogo que dá pra você jogar no... No alt-tab não, tá ligado? Ah, presta atenção de vez em quando Tem que prestar bastante atenção E é foda E aí, Caio, quanto tempo, mano? Como é que anda essa vida? Ainda tá jogando TFT ou parou que nem todo mundo? Tamo quase, galera 83% e daí a gente vai poder Trazer Todo mundo pra cá Todo mundo não, né? Vai poder trazer mais bichinhos pra cá E a gente vai ter ainda mais comida Vai ser lindo Já tem 3 pips aqui Nossa, essa automação aqui da... Dos estábulos foi a melhor coisa, mano Recomendo jogar Crossing Souls Crossing Souls eu fiz um que é Há muitos milênios atrás eu recebi aqui Na época que ele lançou É bem legal mesmo É bem legal mesmo Bem pegada anos 80 150 155 Chorou no final? Nice Achou que eu ia zoar, né? Por que você tá soturno? Morrendo de fome em 5 séculos Provavelmente você vai morrer de fome Antes disso daqui tá pronto, eu acho Infelizmente Mas suas crias tomarão seu lugar Não se preocupe, meu querido E sim A vida tá boa aí sim Jogar To The Moon? Nice, mano Vai streamar? Opa! Os dois tanques já estão quase cheios Como é que a gente tá de cerâmica? Eu não sei onde é que fica a cerâmica Ahn Metal? Não Mineral bruto? Yes Já terminamos de fazer nossa cerâmica Beleza Vamos aqui fazer a refinaria Refinaria A gente pode fazer de cerâmica Cerâmica dá uma temperatura de sobreaquecimento de mais 200 Ou seja, ele é praticamente É... Ele é praticamente o... Ai, mano O cérebro que não funciona quando deveria Telinha! Valeu por seguir, cara Ele é praticamente Vai, Tony, você consegue O aço dos minérios, mano Caraca! Que vitória, mano A gente inicialmente vai fazer só duas Como é que vai ser isso aqui? Eu acredito que a gente vai fazer mais ou menos do mesmo jeito que a gente fez lá em cima inicialmente, pelo menos A gente vai fazer um negócio de ferro aqui Daí a saída de líquido vai entrar aqui Vai subir pra cá Vai passar pra cá Vai entrar aqui E vai subir pra cá Beleza O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uns canos radiadores Que dificuldade, hein? Beleza Com esses canos radiadores, a gente vai conseguir aquecer a água E vai fazer com que a gente não precise resfriar tanto isso daqui Se funcionar do jeito que eu quero que funcione Novamente Novamente eu coloquei os canos errados aqui Pegas aí Vou pegar a saída tá certa Como que você fala em voz alta e ainda erra, Tony? E a gente vai trazer o petróleo pra cá De algum jeito Provavelmente a gente vai puxar ele por aqui Provavelmente não Com certeza a gente vai puxar ele por aqui Ah, perfeito Daí a gente vai precisar de um bloco adiabático aqui Na verdade seria mais interessante A gente colocar o bloco aqui Perfeito Aqui dentro na verdade A gente vai precisar fazer Cadê, cadê, cadê Utilitários A gente precisa de um resfriador Que a gente vai colocar aqui E pra isso A gente vai precisar que ele seja de aço Então a gente vai ter que Abrir isso daqui de qualquer jeito Conecta na ponte também Oh, sim Tava te testando Além disso A gente vai precisar de umas placas de condução térmica A gente já tem mais diamante Tem, mas bem pouquinho A gente vai continuar usando rocha máfica Eu não sei de onde que a gente tirou Esse tanto de rocha máfica Pra falar a verdade E aí A gente vai poder tornar rocha máfica Você vai pagar!? Já tô vendo esse bicho aqui fazer merda Então deixa eu abrir isso daqui Vamos construir isso daqui Antes que eles Pulem pra lá, por favor Maravilha Agora Eu posso fazer isso daqui tranquilamente Beleza, a gente tá conseguindo fazer vários projetos Agora de uma vez, né Colocando mais Exotragens aqui, deu uma ajudada Bacana Aliás, pra gente fazer isso daqui Não, a gente só precisa de pesquisa normal Tava preocupado Achando que talvez a gente precisasse de Negócio espacial Ainda não, estamos chegando lá Concordo com o plástico Derrete demais, o reforçado é feito pra isso Algum tipo de bloco é configurado Pra superportar pressão alta Em temperatura Tem um, na verdade o bloco É esse aqui mesmo Mas existe um tipo de material Que é mais forte E que isola melhor A temperatura Que eu esqueci qual é o nome Mas é uma parada que você precisa De pesquisa espacial E os caralho é pato E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma